Yuri, boa tarde, bom falar contigo aqui na Band News Goiânia, obrigado por me receber aqui no Anés Brasileiro Alvarenga, tudo bem contigo? Bora bater um papo sobre as categorias de base do Vila, tudo certo? Como é que tá? Tudo bem, Paulo, tudo certo? Pra mim é um prazer estar falando com você e falar desse primeiro semestre que foi pra gente aqui na base do Vila Nova, né? Esses primeiros seis meses aí que com certeza foram muito bons. O que você pode resumir pra gente? Vamos começar de trás pra frente, porque eu quero saber muito do dia a dia, de tudo, mas em termos de competições, né? Tivemos os campeonatos estaduais da base, o 20 foi campeão, as demais categorias como é que foram? O que você pode destacar pra gente, Yuri? A gente chegou na final do Sub-15 também, né? Fizemos uma grande competição, tivemos no Sub-15 apenas duas derrotas, né? No Sub-17 a gente caiu um pouco antes, tivemos apenas três derrotas, né? Na sequência dos jogos, o Sub-13 também a gente saiu antes da final, e assim, fomos muito coroados com o título do Sub-20, que acaba sendo a principal categoria da formação, e as outras categorias a gente conseguiu chegar no Sub-15 também, uma final aí muito bem jogada e muito bem disputada contra o Goiás. O que você pode me falar sobre o trabalho, o que tem sido feito, o que você já notou de melhora, desde a época que você chegou até agora, até esse momento, o Vila, que a gente até falava fora do ar, vem num crescimento até estrutural, né? Principalmente estrutural, muito grande nos últimos tempos. O que você pode destacar pra gente também de crescimento nas categorias de base? A gente vai passando por uma melhora estrutural do profissional até na base, né? E essa melhora não é só da estrutura, mas da estrutura humana também, né? De conseguir trazer melhores profissionais pra trabalhar na base, melhores jogadores sendo captados, melhores jogadores chegando e sendo formados, né? Uma estrutura também sistêmica, abrangendo todas as categorias uniformes, né? O sub-20 correlacionado com o sub-12, as categorias e as comissões técnicas precisam trabalhar juntas, né? Não fazer essa separação, como antes acontecia, né? Cada comissão era um pouquinho mais separada, cada categoria era mais separada, hoje é uma coisa mais uniforme. Até na maneira de jogar a gente procura estar bem alinhado com o DNA do clube, né? É um DNA muito agressivo, um DNA de muita velocidade, um DNA de muita verticalidade. O professor PC tá muito alinhado com a gente também. Então, essa mudança no estilo de jogo, de ser protagonista do jogo, de jogar com a bola, de ter um perde-pressiona forte. Então, esses princípios gerais de jogo que a gente vem buscando trazer, isso demanda uma mudança significativa na maneira de treinar, na questão do volume, na questão da força, da potência, que a gente detectou que precisava de mais força, mais potência, mais treino, mais volume, mais reflexão também sobre o que é formação de atletas, o que é desenvolvimento de atletas. Às vezes as pessoas querem trazer futebol profissional para a base, e são coisas totalmente distintas, né? Apesar de ser o mesmo jogo, são coisas diferentes. Elas vão, quanto mais o tempo vai passando, do 13 para o 14, para o 15, para o 17, para o 20, vai se aproximando mais do futebol profissional. Mas o futebol de base, ele difere de muitas coisas do profissional. O que, especificamente, assim, até para o torcedor poder entender, qual que é a maior diferença da base para o profissional? Eu acho que a maior diferença é a maneira que você joga. Você nunca vai conseguir formar um jogador num jogo sem bola, num jogo reativo. Porque um jogador que joga em transição, ele pega quantas vezes na bola? Um jogador que, para chegar no profissional, ele precisa pegar e treinar quantas horas e quantas vezes ele precisa ter esse contato com a bola. Então, às vezes, a gente pode fazer um jogo aqui mais direto, um jogo onde a gente força mais essa bola longa, e onde o jogador não encosta na bola, corre muito. E quando chega no profissional, é um jogador totalmente deficitário, totalmente defasado. E quando você se propõe a mudar essa forma de jogar, fazer um jogo mais proativo, um jogo mais com a bola, você sofre mais, porque você está mais disposto a perder um jogo ou outro, a tomar um pouco mais de gols. Mas o teu jogador, ele se torna mais completo. O zagueiro consegue sair jogando, o volante, ele consegue pisar no campo defensivo, no campo ofensivo. O atacante, ele consegue estar na amplitude, na profundidade. O centroavante consegue vir por dentro para receber uma bola, girar, batendo, criar a própria jogada para ele. Não é só aquele camisa 9 que só agride. Então, essa maneira de jogar, de escolas que eram do futebol brasileiro, Tele Santana, Silinho do São Paulo, Seu Geraldo do São Paulo. Essas escolas brasileiras, elas, eu acredito que foram as melhores formadoras de atleta e a gente precisa olhar para trás e tentar resgatar e trazer isso para o futebol atual. Porque o jogador, quando ele chega com 13 anos num clube, ele chega muito deficitário. Ele já não tem mais aquele futebol de rua, já não tem mais educação física nas escolas. E a gente precisa agredir isso com muita força, né? Agredir o déficit que o atleta chega no clube de futebol. E em relação à rotatividade, como é que é essa questão na base? A impressão que a gente tem, às vezes, é, hoje em dia, penso que até menos do que um pouco antes. É que jogador vinha, ficava um tempo, saía ou dispensado, ou porque ia para outro lugar. Como é que é isso hoje na categoria de base do Vila, Yuri? É, essa situação é uma situação que você precisa pensar no jogador ideal. Aquele jogador que, às vezes, hoje, ele tem 16 anos, você precisa imaginar como ele vai estar no sub-20 e como ele vai chegar no profissional. Essa reserva de evolução, com 2, 3 anos de treinamento, às vezes, a gente não consegue que o clube tenha essa paciência com o jogador. Às vezes, o jogador que está pronto para jogar hoje não vai ser o jogador que vai chegar no profissional. Então, nós precisamos ter esse alinhamento muito criterioso a gente precisa continuar fazendo os nossos testes maturacionais. Quanto mais maturado o atleta é, menos reserva de evolução ele tem. Isso não significa que ele não vai chegar no profissional, mas quanto menor foi a maturação dele e ele já está conseguindo ter um rendimento bom, mais expectativa a gente tem com esse atleta chegando no profissional. A ideia é que a gente consiga ter atletas que ainda não têm um nível maturacional alto e que já apresentem um grande futebol, que são as maiores formadoras do país e já conseguem fazer isso, né? Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional. A gente ainda necessita do jogador um pouco mais maturado para conseguir competir um pouco melhor e conseguir levar esses atletas menos maturados junto. Mas eu acredito que a rotatividade desses atletas ela se faz importante porque esses atletas sempre vão estar sendo testados com novos jogadores chegando para avaliação, com novos resultados de competição, resultados esportivos, avaliações físicas que são muito importantes. A gente vinha conversando aqui agora sobre as dimensões do campo, né? O campo ele está cada vez menor e isso te pede cada vez mais jogadores com capacidade atlética. Então, os jogadores, essa rotatividade eu vejo pelo lado bom, não é um lado ruim, desde que a ideia e as convicções elas continuem evoluindo, né? Não mudando, mas continuem crescendo e evoluindo. A gente já conseguiu uma mudança significativa no perfil dos jogadores da base do Vila Nova. São jogadores com uma reserva de evolução muito grande. A gente precisa também de uma competência técnica do treinador, do preparador físico muito grande para entender o contexto do atleta, para entender o que o atleta precisa melhorar. A base, ela precisa ser olhada individual e não coletiva. A gente precisa olhar... Não, o jogador. Ele precisa ser olhado individualmente e não o time. É lógico que o time precisa ser bem avaliado, a gente precisa ter um time bem coordenado dentro do campo, bem organizado, com ideias que a gente consiga observar e está acontecendo ali, mas a categoria de base, ela é muito individual, porque não vai subir a categoria inteira para a próxima categoria. Vai subir o jogador individual ou alguns jogadores, né? Então, essa questão da rotatividade, a gente precisa ser muito agressivo, porque a gente precisa trabalhar para o Vila Nova cada vez ter mais jogadores no elenco principal. Em relação à captação, eu sei que tem a chamada peneirada, né? Para a galera da cidade, né? As crianças e jovens da cidade e tudo mais. O Vila também busca em outros clubes, né? Categoria de base, jogador que às vezes não dá certo em um lugar, pode dar certo em outro. E qual é o principal foco de vocês nessa questão de captação atualmente, Yuri? É, hoje a gente trabalha com três frentes, né? A captação, o desenvolvimento do atleta dentro e a saída do atleta. Essa saída ou ela se faz para um negócio que o clube acha rentável, para a categoria de cima, categoria superior, se o atleta é sub-15, sub-ipo, sub-17. A captação, ela é uma parte do processo. Mas eu acredito que o desenvolvimento desse atleta é o principal. E é isso que a gente tem conseguido cada vez fazer melhor dentro do Vila Nova. Estruturalmente, o clube está se estruturando muito e isso ajuda muito a desenvolver os atletas. Atletas que recebem esse treinamento e logo conseguem apresentar um nível de desenvolvimento satisfatório. E eu acredito que a captação nossa tem sido muito boa. A gente esse ano conseguiu, principalmente no sub-20, sub-17, no sub-15, que é onde a gente consegue alojar os atletas, né? Sub-14, ele só pode ser alojado quando ele completa 14 anos. Então, a gente trabalha com esses atletas mais da região, né? Sub-14, sub-13. Sub-15, 17, 20, já tem um alojamento, já tem um lugar para eles morarem, já são mais cobrados, né? Então, a gente tem feito um grande trabalho de captação. Até mandar um abraço para os nossos observadores, que é o Rafael Marques e o Gésio Maik. A gente trouxe muitos atletas, né? Inclusive, alguns deles já estão no profissional. Eu acho que vale muito a experiência do Breno, né? Um atleta que veio para a avaliação em fevereiro, e 40 dias depois ele fez a estéia no profissional, né? Então, eu acredito que o mercado do sub-20 já virou um mercado realmente de jogadores, né? A gente já não consegue mais trazer atletas para avaliação no sub-20, e eu sou contra isso. Eu acho que a cultura da avaliação ela se faz muito pertinente, ela é boa para todo mundo. E aí eu já vejo atletas hoje, sub-17, sub-20, que não querem ser avaliados. Eles já querem vir contratados, já querem ter um contrato de dois, três anos. Eu acho que isso prejudica muito o clube, porque às vezes a gente não tem essa gama de informação para contratar, como tem o profissional, que tem vídeo de todos os jogos, todas as competições são cobertas, né? Então, vale salientar esse saldo positivo do Breno, que é um jogador que veio para avaliação, assinou o seu primeiro contrato profissional, e 45 dias depois fez a sua estreia no profissional, e hoje é um atleta que incorpora o elenco profissional. Inclusive, era o próximo tema que eu ia abordar, porque quando a gente até noticiou aqui que o Bruno Matias estava de saída para o Mirassol, aí eu perguntei para as minhas fontes, falei, tá, vocês vão buscar alguém ou vai subir alguém da base? Como o Breno, por exemplo. Aí essa pessoa me disse, não, o Breno, inclusive, que foi quem você citou, é quem vai subir. Porque foi um jogador que chamou a atenção, mesmo com todo o desastre do profissional, não dele, do profissional, na decisão da Copa Verde, mas ele já tinha sido convocado antes também da decisão da Copa Verde, mas ele mostrou um potencial para incorporar. E é um negócio que eu fico imaginando, como é que faz, Yuri? Tem que ser meio que assim, na velocidade mesmo, para um jogador como o Breno, com esse potencial que ele demonstrou, estar no profissional, já que eu preciso voltar um pouquinho atrás aqui, lembrar que, por exemplo, Vila, tem mais de 50, quase 60 jogadores espalhados pelo Brasil, jogadores de base, que é algo que a base também tem esse pensamento de tentar colocar esses jogadores em outros clubes para fazer talvez mais dinheiro, algo nesse sentido. É, a gente precisa pensar muito nessas duas linhas, a rota esportiva e a rota comercial, acho que com esse movimento da SAFs, o futebol, principalmente brasileiro, tem se mostrado uma rota importante, interessante para o futebol mundial, globalizado, mas grandes clubes de fora vêm buscar os jogadores brasileiros ainda muito jovens, até sem terminar a formação, que na literatura o jogador termina a formação com 23 anos, e no Brasil a gente é muito precoce, jogador hoje, igual o Breno, que tem 18 anos, ele já vai ser cobrado como um jogador de 28, né, então é preciso estar muito bem preparado, é um jogador que teve uma uma formação, um desenvolvimento no Desportivo Brasil, então é um clube que consegue formar grandes jogadores, a gente observou essa essa prospecção do mercado, conseguiu trazer ele para avaliação, avaliou um atleta aqui dentro do clube, a gente viu que ele tinha um DNA do Vila Nova, né, ele chama muita atenção por ter essa característica do clube, um jogador de muita pegada, muita força, inclusive alguém me parou esses dias no corredor aqui e falou que ele lembrava um pouco um jogador que essa pessoa gostava muito, agora eu não me lembro o nome, mas cria essa similaridade e esse carinho com o jogador, né. O Vila Nova hoje, a gente está muito integrado ao profissional, principalmente sub-20, com o Frontini, com a chegada do PC Gusmão, a gente teve alguns atletas que subiram após o título do sub-20, né, a gente já negociou outros atletas também dentro dessa fala que você teve aqui, são mais de 60 atletas negociados já, esse ano a gente já teve muitos atletas negociados e muitos atletas sondados, vai muito dentro daquilo que a gente imagina que seja bom para o clube e para o jogador também, e estamos cada vez mais alinhados em não só formar o jogador, mas em revelar para o profissional, que eu acho que é, acho que é isso que a torcida espera, né, ver mais Rodrigo Gelado jogando, ver mais outros jogadores que saíram antes, para a gente conseguir criar no jogador da base um senso de pertencimento cultural que ele consiga corresponder dentro do clube antes de sair negociado. Agora eu vou te colocar numa fria, porque assim, é ruim a gente ficar fazendo essas perguntas, mas eu preciso te perguntar porque o torcedor me pergunta muito, né, e aí às vezes pode ficar meio que numa saia justa, mas o Pagé, ele fez uma grande partida aqui no UBA contra o Cuiabá, depois penso que ele jogou mais uma vez só no decorrer de uma partida, se eu não estiver equivocado, e não teve mais oportunidades, não vou te perguntar o porquê, porque o porquê vai muito mais da comissão técnica do profissional do que de quem está cuidando e organizando a base. Mas o que que você fala em termos de crescimento, de rendimento, do que pode apresentar ainda mais o atacante Gustavo Pagé? É, o Pagé é um jogador que a gente já conhece bastante, né, desde a época que ele fez a base ali no sub-13 do Flamengo, sub-14 do Botafogo, ele é o último clube dele, a gente já acompanha a Copa São Paulo dele pelo Barretos, após isso ele foi para o Atlético Paranaense, então é um jogador que já fazia, já estava dentro da nossa base de dados, né, às vezes o torcedor acha que a base de dados ela não é utilizada, mas ela é muito utilizada por nós. O Pagé é um meio atacante, é canhoto, tem muita força, chegou esse ano também, em fevereiro, é um atleta que tem muito potencial para poder performar no nosso profissional, é outro atleta que integra 100% o departamento profissional agora, é um atleta que vai buscar o espaço dele, com certeza vai ter os minutos dele para se comprovar, é um jogador ainda de 19 anos, né, então é um jogador que ainda vai oscilar, ainda vai ter alguns problemas, ainda vai melhorar a parte física, ainda vai evoluir muito, mas é um jogador que a gente acredita muito, é um jogador que chegou esse ano, assim como o Gustavo Sarjani, que foi o artilheiro do Campeonato Sub-20, também está no profissional, no elenco principal, a gente também tem o Léo, o zagueiro canhoto, é um zagueiro que fez três gols no Campeonato Sub-20, então é um jogador muito interessante também, que também chegou esse ano, então em pouco tempo a gente conseguiu emplacar alguns nomes interessantes aí no profissional, fez a estreia contra o, na Copa Verde, contra o, contra o Paissandu, o Léo foi o Paissandu, assim, apesar do resultado, fez um grande jogo, uma estreia, uma estreia, que sempre é muito difícil a gente estrear no profissional, né, e um jogador de 19 anos, jogando contra um, um atacante importante do futebol brasileiro da Série B, e ele se saiu muito bem, assim como o Graziano foi bem também, então a gente teve, é, sete estreias no profissional esse ano, vindo da base, acho que é um número muito interessante, e alguns atletas que já fazem permanentemente esse, é, parte do, do principal plantel do Vila Nova hoje. Daqui pra frente, Yuri, o que que pode se esperar das categorias de base do Vila, e evidentemente contigo, à frente da coordenação da base? É, a gente, assim, a gente sabe que, a gente precisa cada vez mais buscar os títulos, né, é importante o atleta ser formado sendo campeão, apesar disso não ser o principal fator pra se formar um jogador, mas a gente sabe que isso satisfaz muito o nosso torcedor, satisfaz muito, é, os profissionais internamente que querem ganhar com a camisa do Vila Nova, mas a nossa, a nossa principal vitória, Paulo, com certeza, é formar o jogador, formar o cidadão, transformar o jogador num homem que consiga representar o Vila Nova, consiga ter as ideias do Vila Nova, a missão e os valores desse atleta, né, que consiga ser um cidadão de bem, que a gente possa incutir nesse atleta realmente uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de trabalho, uma mentalidade de um jogador que faz parte de um clube que é do povo, é, que é o time do povo, então a gente tá buscando cada vez mais isso, é, e não só o jogador, mas que a gente tá tentando trazer também, mais paz para dentro do clube, mais responsáveis para dentro do clube, fazer um trabalho realmente de formação integral dessas pessoas, e buscando a melhora contínua do departamento, capacitando os nossos profissionais, trazendo melhores profissionais, trazendo professores para ajustar algumas coisas que a gente precisa ajustar ainda, tendo dinâmicas de melhora, e cada vez tendo um jogo que a nossa torcida quer ver do nosso jogador da base. Yuri, muito obrigado, vamos aqui para mais de 20 minutos de bate-papo já, algo que você considere importante, que você gostaria de falar, que não te foi perguntado, pode ficar à vontade o microfone da Band News Goiano, você sabe que está sempre aberto para você. Eu queria agradecer principalmente o presidente por ter me dado a sua oportunidade de voltar ao Vila Nova, o Olímpico, que é o diretor geral da base e carregou a base por muitos anos com o Vila Nova passando por uma pandemia, passando por um rebaixamento, passando por uma Série C, para a gente chegar onde a gente está, onde a gente quer chegar ainda. Eu acho que o principal também é a reestruturação do nosso CT, onde a gente vai conseguir dar melhores condições para esse atleta, para as nossas comissões de base trabalhar, o presidente e o Olímpio, o Frontino e o PC não têm medidas de esforços para nos dar uma condição de trabalho muito boa. A gente tem trabalhado incansavelmente atrás desses atletas, na melhora contínua e pode ter certeza que com a reinauguração do departamento de base no CT, a gente vai colher muitos frutos. Valeu, brigadão, sucesso, boa sorte, Yuri. Valeu, Paulo, obrigado, abraço pessoal da Band News aí. e aí e aí e aí Obrigado.